pública, municipal, estadual, federal, STF e por diante. E aí foi citado, por exemplo, alguns argumentos e resistências internamente, por exemplo, da PFE, da nossa procuradoria que fica na Anatel. E todos os nossos processos, no fluxo dele, nós temos que embasar decisões e levar sempre em conta os pareceres da PFE. E a mudança cultural, desde o chão de fábrica, vamos falar com esses termos, até a cúpula da organização, e enquanto não houver mudança cultural, talvez a resistência continue forte. Então a pergunta é, tanto de forma lato-sensu, quanto a mudança cultural para a implementação, quanto o estrito-sensu, a mudança de um ponto específico que é a procuradoria e o suporte jurídico que a Anatel tem. Quais são as estratégias que se pode contar ou vislumbrar para promover essa mudança de cultura em estrito-sensu, nessas áreas que são mais resistentes e dão um aval, digamos assim, assinam embaixo juridicamente, quanto no lato-sensu, com o resto da organização de uma agência reguladora, no caso da Anatel. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez. Bem, eu acho que eu posso... Isso, Lola, isso. Ah, perfeito, Murilo, posso... Excelência, eu posso começar e aí eventualmente vocês me complementam. Acho que essa é uma excelente pergunta. A gente, na verdade, refletiu sobre isso desde o começo de todo o projeto, assim, começando muito com todos os servidores da Anatel, de áreas estratégicas. Ficou muito claro que esse era um empecilho, né? Essa questão da cultura, a questão dos órgãos de controle, do posicionamento da procuradoria. E eu acho que, de alguma forma, o projeto como um todo, ele tem esse objetivo. A gente sabe que não tem nada mais difícil de mudar do que cultura, né? Então, claramente, o caminho não é simples, mas eu entendo que o projeto como um todo, e por isso que ele foi estruturado de uma forma muito ampla, olhando desde o aspecto constitucional, você olha do seu ponto de vista constitucional, é completamente compatível. E, do nosso ponto de vista, também, do ponto de vista da defesa do consumidor, e por isso que eu fiz questão de frisar isso em muitos pontos, ela também é completamente compatível. Então, isso é um ponto importante, porque a defesa do consumidor, no Brasil, ela é estruturada de uma forma bastante forte, como todos sabem, tem amparo na Constituição. Então, ela também poderia vir a ser um empecilho, como um argumento também para ser utilizado nesse ponto, né? para impedir esse tipo de mudança, né? Rumo a essa nova modelagem. E a gente entendeu que, deixar claro que ela não é incompatível, ao contrário, ela é compatível, ela se adequa a esse arranjo nosso institucional. Anatel, ao instituir esse modelo, seria importante que ela aumente esse diálogo, né? Amplie, que já existe com os órgãos da defesa do consumidor, amplie a transparência, mas tudo isso para dizer que ela é compatível e mais, ela pode até ser uma solução mais vantajosa para o consumidor do que outros, do que apenas você ficar aplicando sanção, né? Eu acho que esse é um pouco o... A mensagem que a gente gostaria de passar, pelo menos sobre esse ponto de vista do consumidor, é isso, é de que não só ele é compatível, como em muitas situações ele é vantajoso, e benéfico para o consumidor. Então, eu acho que a sua pergunta, ela é muito certeira, mas a nossa ideia é de que, é mostrar que, de fato, do ponto de vista jurídico, não há argumento, não há ilegalidade, ao contrário, há compatibilidade, há legalidade e mais, há benefícios, né? Se aplicada da forma correta, com os pressupostos que nós apresentamos, há benefícios, claro, sob o ponto de vista da eficiência regulatória e da legitimidade também. Então, acho que esse é o seu objetivo. E aí, eu acho que, como tudo, como a cultura não é fácil de mudar, eu acho que, de fato, a pesquisa é um ponto de partida, né, Murilo? Não sei se você quer complementar, eu acho que ela é um ponto de partida para mostrar essa legalidade e os benefícios que decorrem dessa implementação. Mas, é claro, a cultura, a gente sabe que ela tem, ela é um processo um pouco mais, a transformação da cultura é um processo um pouco mais lento. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a cultura, então. Porque o trabalho que a gente fez de análise, do discurso da Anatel sobre fiscalizar, o novo modelo de fiscalização, ele toca justamente nesse ponto. Eu, como eu tive que, eu fui um pouco atropelado pela tecnologia e correr demais na hora de apresentar as conclusões, eu só quero resgatar algumas questões que eu acho que endereçam a questão levantada pelo Léo Martino. Primeiro, ficou evidente que não há clareza, evidente a partir dos dados da pesquisa dos cruzamentos que foram feitos da análise dos temas e categorias, acho que não há clareza sobre de que responsabilidade estamos falando. Há um consenso sobre, há um consenso cultural na agência de que o modelo anterior está esgotado. Há consenso que precisamos de um novo modelo, o novo modelo da responsabilidade que os projetos pilotos mostraram eficiência na questão dos concentros, enfim, mas que, de fato, não calou fundo no corpo técnico da agência de que estamos efetivamente falando. Isso me pareceu muito evidente quando se vê claramente que, por parte da equipe técnica, a sensação que se tem que responsabilidade acaba com a sanção, repuneada com a luta. A partir de agora, é só diálogo, construção, com os regulados, incentivos criados, mas, enfim, a sanção desaparece. Isso foi surpreendente o resultado da pesquisa do discurso. Evidentemente, a pesquisa, o discurso, ele é construído com ambiguidades. Então, não é que isso seja um fato consensual por toda a agência. Então, há essa ambiguidade de que estamos falando, mas há essa ideia de que nós estamos construindo um modelo de fiscalização que não vai dar certo e pior ainda, vai ter problema. Por quê? Porque a lei, a procuradoria diz que a LGT teria que ser mudada para manter a nova mudança. Nós estamos fazendo algo que vai contra a LGT. A procuradoria vê isso criticamente, os órgãos de controle igualmente, mas pior do ponto de vista de algo que nós fizemos essa parte danada. Entendemos que a agência tem um material excelente para trabalhar agora internamente, é percorrer as entrevistas, percorrer o relatório e o que de fato a cultura da agência entende por essa mudança, porque a insegurança vem daí. Ninguém tem muita clareza sobre o que está sendo posto no lugar. Ainda que o relatório, o novo regulamento, ele acena para a responsividade, evidentemente. então eu acredito que parte da pergunta do Lamartine passa a ser respondida, como é que se muda essa cultura, é um trabalho interno que tem que ser feito, que você só vai conseguir comunicar o seu novo discurso responsivo para fora se você tiver uma clareza muito grande para dentro, e essa clareza não foi encontrada pelo menos na análise do discurso que nós fizemos, que aliás não estava previsto inicialmente na pesquisa ou trouxe como elemento de contribuição, espero que tenha dado a contribuição, mas de fato há esse problema claramente do meu ponto de vista, do ponto de vista que analisou o discurso da agência, há um problema assim, há de fato tem um paradigma, eu lembro que só vou encerrar nessa parte, eu lembro que na audiência pública do regulamento, da proposta de mudança do regulamento, conselheiros informou-se muito novo paradigma, aquela ideia de que agora nós vamos revolucionar a cultura fiscalizadora da Anatel porque a multa, o comando e controle, a multa não dá certo, ninguém paga, judicializa, tem um estoque de multa que não consegue ser cobrado, então vamos mudar para a responsabilidade, mas isso não está muito claro dentro da agência ainda e é muito evidente isso para quem está na ponta da fiscalização. Há uma resistência por incompreensão de que, de fato, o novo modelo teórico e prático ele tem na sanção um pilar, se eu, veja, eu também aprendi muito sobre responsabilidade ao longo desse processo, mas um pilar fundamental pelo que eu aprendi com o professor Márcio é que a sanção está lá e não é uma sanção qualquer, é uma sanção para ser usada e se for usada com força. Mais alguém? Eu vi que a Mara está... Sim, boa tarde a todos, eu levantei a mão só para fazer uma adenda ao que o professor acaba de trazer com relação à cultura e o que a gente encontrou ali no... na análise dos discursos, e é muito peculiar essa coisa desse lugar de entender responsividade, porque foi muito recorrente a declaração, argumentos, que dizem que a Anatel tentou pensar, promoveu ações que pensava a responsabilidade, inclusive no dia a dia das pessoas, e como conseguiu-se entender e introjetar essas premissas em algumas questões mais básicas, mas quando se pensava no marco regulatório que vinha sendo apresentado e discutido, a questão da sanção era quase como se ela invalidaria todas as outras... outros pontos positivos. e mais uma questão, nós analisamos o discurso, não conversamos com todo o corpo da Anatel, mas nós entrevistamos superintendentes e gerentes. Então, o que deixa muito evidente, porque dentro dessa premissa de discurso organizacional, existe um... os focos de elaboração dos discursos, e, claro, as cúpulas das organizações e as pessoas que estão em cargos de gerenciamento, eles são agentes dessa elaboração de discurso. Então, quando a gente encontra essas questões que foram levantadas pelo professor nesses nichos de elaboração de argumentativa, ela é muito significativa. Era só esse? Obrigado, Mara. A palavra continua aberta. Enfim, então a gente pode caminhar para o encerramento, professora Laura, professora Alexandre, professora André, demais colegas de nossa parte, tudo bem, né? Então, tá. Eu fui incumbido para o senhor Márcio te fazer o encerramento. Primeiro, agradecer à Anatel, que nos colocou esse desafio de um projeto que, do meu ponto de vista, de tantos anos de universidade, me pareceu... É um projeto exemplar, multidisciplinar e exemplar, que eu acredito que dá uma contribuição grande e atende à demanda que a Anatel nos fez de pensar a questão de uma regulação por incentivos, né? Para alinhar e encaminhar as suas... o seu novo modelo de fiscalização a partir de agora, né? O regulamento está aprovado, evidentemente que isso ainda vai demandar aperfeiçoamentos, novas discussões, né? Então, foi um projeto exemplar. A Unibê está, o SECOM, particularmente agradeço por essa oportunidade e em nome da professora Laura aqui presente, que eu estou... Eu agradeço todos os demais colegas da Unitado que estiveram conosco nesta tarde, pela manhã também e podemos encerrar. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.